Fala aí galera, tá? Todos são os outros, voltando aqui com o gameplay de Plant Fast Zombies 2 E vamos pra mais uma festa da pinata Vamos lá Então, essa aqui Dê uma olhadinha no celular Essa aqui é uma das poucas férias da pinata que você tem que plantar, tem que ter sol Tem que fazer as tretas, em vez de já receber na esteira as plantas E vamos lá Vão de cada lado, quando eu jogo em celular vieram os dois na mesma fila Já me facilitou Aqui já me dificultou um pouco a situação Acho que eu vou botar assim E já é pra renovar o cooldown aqui da nós E aqui eu vou botar tipo assim, já pra ir atrasando um pouco Não, eu vou estourar aí logo, cara Esse aqui eu vou ter que estourar logo Porque, né Até essa galera chegar aqui é muito tempo Então vamos estourando logo E aí eu vou fazendo aqui uma fila de gerações aqui Pra usar como barreira provisória Até o cooldown das nozes ficar pronto E botar aqui E não peguei o cara do cone Eu adiantei um pouco mais, pelo visto Devia ter esperado um pouquinho Pra pegar o cara do cone também Vamos ver aqui Peguei essa galera toda aqui Beleza Botar um monte lá em cima Esses caras comendo aqui não vai dar muito certo nessa nossa Botar outra aqui E é isso aí Botei o nó de volta lá em cima Aqui Faz um girassol Pra ganhar tempo E vamos explodir aqui De novo eu não pego o cara do cone Eu tenho problemas com os caras do cone Eu não gosto de matar eles no bolo Mas eu fico sempre na sensação que não vai dar tempo Não vai dar tempo Agora vai pegar o do cone porque tá do lado Ok Preenchendo aqui com uma girassol Vai precisar desse sódio todo? Não Aqui é só pra se Depois que comer a nós Ter alguma coisa pra ajudar a segurar A ideia é essa Deixa eu botar dois ali Se bem que eu botei dois e não botei aqui ainda Você tem sérios problemas Você gosta de viver perigosamente? Com certeza De novo não peguei o cone Porque eu gosto de viver perigosamente Se tivesse pego o cone fica muito fácil pra mim Peguei uma muda aqui Ó Comeram a nós lá Beleza Se eu botar agora o negócio aqui E ali em cima eu tenho que explodir Logo Explodir logo Demorei É né Bom Mas vamos indo A fase basicamente é esse o esquema Tem que ficar segurando os caras Explodindo os caras E eu uso até o girassol pra ajudar a segurar mais tempo Agora tem a nós ali E vamos Agora vamos estourar geral aqui de baixo Estourei aqui embaixo Botar ali só pra atrasar Porque o sós não adianta Eu tô vivendo a base de cooldown Então O lance é Atrasar o máximo De eles conseguirem comer os negócios tudo ali Deixa eu botar outra aqui pra atrasar um pouco Pra esses caras chegarem E eu Colocar agora aqui E não pegar o do cone Não Pegou um dano Deu um certo dano do cone E agora vai vir a próxima wave E como vem do balde no negócio Eu ia estourar logo isso aqui né Botar aqui Vou dar uma atrasada ali Deixa eu ver onde que eu vou colocar esse Colocar aqui Que é a que tá mais Segurar de novo um pouco ali E a galera tá Tá sinistra ali Bom ali tem Já tem dois Eu comendo Vou reforçar aquele Eu podia esperar comer um pouco mais Mas eu achei que eu não ia perceber Então Pra não correr riscos A gente faz assim Aqui tem um já com reforço E tem dois aqui Então Agora botar o Mais um aqui Pronto Agora Um reforço aqui E agora já deu o tempo Do carinha aqui E a gente bota aí O impostor E já é Você vê que nem acaba de estourar direito Ele já Já tá Comemorando aqui o negócio Beleza Aqui o mesmo esquema Que não tá dando certo Ganhou um traje Ganhou um traje Ganhou um traje novo Dá um óculos Um óculos sinistro Um negócio Fugida básica do anúncio Se não né Se não né Bom galera Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal Pra acompanhar os próximos vídeos De Plant vs Ombs 2 E dos outros jogos do canal Não se esqueça de deixar seu comentário Deixar seu gostei do vídeo Compartilha no Facebook Twitter Google Plus Então é isso galera Falou E até o próximo vídeo Aqui no The On Games E... Fui